Mano que doido, você é louco, eu falei, o cachorro me ligou, comprei um F-150, vem aqui, eu estou aí agora, você é doido, você, mano, tu já comprou ela com o som, com tudo, depois que inventaram o financiamento, óbvio não fica mais sem as coisas não, e tu tem os esquemas para financiar? E aí galera do canal, como é que vocês estão? Eu também, é molequetes, nós estamos aqui a todo vapor, postando vídeo um atrás do outro aí, porque o trem está corrido, viu galera? Estou passando o mês de janeiro e fevereiro por conta do Celtinha, galera, então os projetos que tem para o Celtinha, a gente está mostrando aí em janeiro, em fevereiro e no início de março aí, beleza? Vou até dar um recado antes de começar esse vídeo aqui na F-250, eu quero falar as datas, as agendas já fechadas de eventos aí, talvez que você esteja aí, comenta aí embaixo. Dia 18 de março, abertura do Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados, aqui em Brasília, é, aqui na minha região, lá no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, dia 18 de março, vou estar lá com vocês, vai ser top demais, a agenda do Campeonato Brasileiro está uma pancada esse ano, viu galera? Está uma pancada. Dia 24 e 25 de março, galera, estarei lá em Caruaru, Pernambuco, isso mesmo, na Expo Baixo, junto com D2M, 7008 Filmes, Balaca 321 e muitos outros videomakes, o evento vai ser pancado em dois dias de evento, hein? Se liga que vai ser Show de Bolex, por baixo dia 24 e 25 de março, Caruaru, Pernambuco, eu quero ver você lá, se você for de Caruaru, Pernambuco, Recife, as cidades perto que vão descer, comente aí embaixo, eu quero me encontrar com você lá, eu vou responder os comentários, hein? É nóis! Galera, agora em abril, temos um evento fechado desde o ano passado, dia 7 de abril, estaremos lá em Tucumã, lá no evento do DJ Michael Nunes, galera, é, o evento vai ser pancada demais, é o Mega Encontro Suparaense 3ª edição, então esses são os 3 eventos que estamos confirmadíssimos, galera, viu? E os outros ainda estão a confirmar, muitos organizadores entrando em contato com a gente, estamos fechando um evento aí junto com a LLS Suspensões, hein? Vai ser top demais, lá na Paraíba, é, o Ale, 7008 Filmes, esteve por lá esses dias, e eu vou estar passando por lá também, e eu quero essa galera aí da Paraíba, quero mostrar os carros, quero mostrar a galera, quero mostrar a recepção, quero mostrar tudo, quero mostrar a loja da LLS Suspensões, quero mostrar muita coisa aí no canal, vai ser Show de Bola! Então essas são as agendas já, já fechadas, então tamo junto, é nóis, curta o vídeo que tá top, é nóis, valeu galera, é nóis! E aí galera, tô começando mais um vídeo, deixa seu like, ó a galera aqui, ó a animação, ô, tu é muito animado, mano! Aí, agora vamos dar um rolé ali, cachorro comprou, o cachorro comprou um F-250, nós vamos dar um rolé aqui agora, ó lá, correndo, a polícia pode ver não, ó lá, ó lá! Então vamos! Mano, tu vai me explicar isso direito! Vai me explicar essa mochila aí não, assim um pouco? Bota dentro de seu acerto, mano! Cachorrão, mãe! Tá fechado o cachorro? Abaixa o sonho! Dá uma pedra aí, é? Daqui a pouco nós bota pra tocar esse trem? Quero trocar uma ideia contigo, como é que tu trocou essa vez no sonho é 250, você é muito doido, velho! Ô, eu vou começar a ser um caminhoneirinho pra carregar as coisas aí, pra cima pra baixo fazer frete! Fazer frete? É, porque... Né? Mas você sabe que... Droga de profissão! Eu sei que frete dá dinheiro! Tem aquela moto lá! Mano, que doido! Ô! Cê é louco, velho! Não, falei, velho! Cachorro me ligou, comprei um F-150, veio aqui, velho! Eu estou aí agora, velho! Cê é doido, moço! Mano! Hã? Tu já comprou ela com o som, com tudo? Tudo! Depois que inventaram o financiamento, a polícia não fica mais sem as coisas não, velho! E tu tem uns esquemas pra financiar? 200 de milho! Caralho, moleque! Ô! Tô feliz com o tu, velho! Ô! Do nada! Moleque tá com a saveira! Ontem! Aí me liga! Falei, vem aqui, vem ver o que eu peguei! Falei, não! Fala logo, mano! Senão eu não vou, não! Peguei um F-250! Truvante! Truvante! Liga o som aí! Volta pra truvar! Rorante pra truvar! Rorante pra truvar! Música 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 Uma seguradinha Música 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 Você nem lembra o que é esse lugar aqui Nós gravamos essa vez do sonho Foi Foi não Foi No dia que chegamos de São Paulo Com o drone e tudo Música 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 Vamos descer lá embaixo Vamos não Bora Essa vez não desci aqui não Música Mano Estou muito feliz por você De rocha Estou participando do sonho do bicho tudinho Agora é o KF 250 dos sonhos Sabe que o cara que anda de picape Ele vai assim Ele vai crescendo Daqui a pouco ele vai ter o que? Uma carreta? Não, para na duzentona mesmo Uma Uma Corrindo daquela carreta cheia de som lá Treme, treme Treme, treme E a bicha atolada lá Vou mostrar aqui galera Vou mostrar aqui E a bicha atolada em cachorro Atolada não Lá em Lá em Na Bahia Vou mostrar aqui A gente A gente A gente Tá pesado aí? Tenta abrir a porta aí É Moleque Conseguiu Conseguiu A porta Esse cachorro é muito doido Moleque É cachorrão mesmo Não mano Fala o que você está fazendo Baixa aí a suspensão A frente também Baixa? Baixa 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 Ficou torto aqui do lugar Louco, 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 louco Enterrando aí Vamos conversar aqui agora com o cachorro Saber Por que A louca que te deu De Trocar A saveira do sonho Para um F250 Tá sem dinheiro De montar a saveira Falei Não Isso aqui já está montado E dividiu em trocentas vezes Tá feliz né moleque? Caminhosa é top né? Tá feliz Só em sonhar Que é sua Galera Mentira Isso aqui é só uma brincadeira galera Queria mais mostrar A F250 da brother Pra vocês Sonhar não paga nada Mas ele está querendo mano Uma dessa Não tá? Não, vamos montar a saveira depois Montar ela Montar uma dessa É o sonho né Quem gosta de picape O top do sonho automotivo É a F250 Hylux é a caminhão Hylux é a caminhonete mais top que existe né Hylux Land Rover mais F250 É o carro É o caminhão Mas agora Quem quer dirigir só eu Agora eu vou dirigindo Agora eu vou dirigindo Eu vou levar Eu vou levar Dá uma seguradinha Dá uma seguradinha Próximo Eu vou colocar Ou transmite Eu vou colocar A 10 Eu vou até ter É o kalento se liga na caravan aí moleque rapaz essa roda aí é 20 né é 20 essa roda né é bruta funerária a puré 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 na área eita ou fazer de novo ela pula pula ela pula ela pula cá tem 20 anos de montado 20 anos de montado depois da adi uma olhada de dor mas o marido é cabuloso baixava mais é seu Vai mexer ainda Mais uma vez Baixa, tudo Doidinho demais, vocês gostaram Deixa o like que esse merece E o gratão lá no capu Não, eu vim aqui Eva, aí Aí, tá voltando de onde? E aí? Legalizado já? Legalizadinho lá de Goiânia Agora, tá vindo de lá agora, que eu fiquei sabendo Você mesmo que falou Aí galera, legalizou Pegando Se liga, será que tá Tá baixo? Caralho, que doido Dá um rolezinho aí Olha lá Goiânia Legalizou lá em Goiânia Isso aí é doido Acho que foi Anápolis E aí Colocou nova roda, foi? Gostou? Cadê? Vamos lá, velho Eu fiquei com medo de ficar feio, velho Que roda é essa? É as da Kroos G7 Saberam Kroos G7? A Kroos não deu conta de comprar não Mas as rodas você comprou Como é que é? A Kroos ele não deu conta de comprar Mas as rodas você comprou A G7 pelo menos as rodas não comprou Moleque A minha felicidade é eu ter conhecido Desse moleque Caralho, moleque É brodo demais, velho Enjoar demais, mano Você é doido Tá linda Ficou top E aí? Comenta aí nos comentários Vê se ficou bom Com medo de ficar feio, velho Aí o bicho, o Robson falou Bora botar? Falei, bora Cheguei lá, rapaz Sabe, vai dar bom Deu bom, viu? Deu bom Ficou top, viu, mano? É a nova tendência do verão agora, né? Roda escura com diamantada É igual trocar calcinha, mano É a nova tendência do verão Parabéns, velho Ficou bom? Gostou? E esse copo aí? Tá seguradinho Então vem que eu vou ganhar um De minha namorada Também Eu tô zoando não Esse aqui já tá encomendado Mas tem outro lá em casa Ele vai mandar pra mim Passa lá Não, passa lá agora e pega Não tem isso que eu mexer na caixinha dele lá E não faz teu carro Aí a bateria que eu fui buscar lá Aí, é nóis Quer que eu veja se abre a porta pra você? Toca o Chiguin Aí, galera, aqui atrás Aí Show de bola, mano E aí